Fala galera, aqui é o Fajumpê trazendo mais do vídeo do Minecraft Pocket Edition, e hoje vou trazer mais um vídeo de tutoriais aqui do Minecraft Pocket Edition ensinado como enterrar mobs na areia no Minecraft Pocket Edition. Então bora lá pro vídeo. Muito bem, ó, primeiro vocês... Eu pego o Fajumpê aqui, o Fajumpê custando, então, faltam 3 partes, falta 5, aranha e areia. Ah galera, esqueci! Deixa eu ver, que toda vez são confundidos. Deixa eu testar aqui. Ó, vocês pegam o pistão, faz assim, coloca o botão, lava 3 lados. Ah, já tem um aí. Agora coloca bloco de areia. Deixa eu colocar mais um bloco. Vai rápido e pronto! É muito simples. É só fazer isso, como fiz. E deixa eu tirar isso. Espera... Espera... Não dá... Só dá para bater. Ah, esquece, esquece, esquece. Ah, deixa eu... Agora deixa eu fazer do outro mob. Primeiro cava um buraco. Agora coloca o pistão desse jeito, coloca o botão. Cava 3 buracos. Agora coloca areia. Agora... Eu sabia... Eu sabia que era assim. Eu sabia. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tão fugindo. Anderscoc Ixi Dessa vez eu fui pequeno Eu fui pequeno Ai, que coisa Tá muito Resisto Mas assim eu consegui fazer esses dois O terceiro Deveria estar aí Pronto Tá mesmo Então é desse jeito Como O terceiro E do Minecraft Pode ser útil Mas então galera É isso aqui do Minecraft Pode ser útil Então se vocês gostaram Mede o dedo nesse like Se inscreva no meu canal E tchau 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 Tchau